Passou o cruzamento, não fez o cruzamento, preferiu o passe para o Fernandinho, o primeiro drible, ele deu, falta nele! Falta nele e o torcedor do São Paulo evidentemente se agita, você sabe porquê. Rogério Sene vai para a cobrança. Rogério Sene, uma das atrações do clássico pela possibilidade de chegar a 100 gols na carreira. Já é o maior artilheiro, o maior goleiro artilheiro do futebol do mundo. Há uns 38 anos ele pode botar mais uma cereja aí no bolo da carreira vitoriosa que tem. Uma falta perigosa pela meia esquerda do ataque do São Paulo. O que será que se passa pela cabeça? Agora não deve passar muita coisa na cabeça do Júlio Sene, só armar a barreira, né? A barreira é compacta. O Rogério olha, vê por onde ela pode passar. Ficaram só quatro, eram cinco, agora ficam quatro. O Jorge Henrique ali perto, também o Rodrigo. A visão do Júlio César é muito prejudicada. Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Gol! Rogério do São Paulo! E chega o goleiro artilheiro a 100 gols na carreira. O Marte Lerinha que começou em 97 contra o União de Arara. Veio por jogos importantes, por adversários importantes. É um cara que tem estrela, que tem liderança, que tem o nome escrito na história do São Paulo, do futebol. E bota mais uma linha brilhante, Rogério Sene. E cobrou por cima da barreira, também conforme manda o regulamento, né? Em cima do segundo homem da barreira, ela passa. O Júlio se estica, não consegue pegar. O torcedor do São Paulo faz festa. E Rogério vibra, e vibra muito. Como nunca se tinha visto vibrar. Tirou a camisa, foi pra torcida. Faz o quinto gol no campeonato. Faz o centésimo gol na carreira. Rogério Sene, campeão da Libertadores Mundial pelo São Paulo. Campeão com a seleção brasileira, sem ser titular, mas campeão em 2002. E põe aí, mais um toque dourado na sua carreira. Sem gol. O artilheiro dos artilheiros entre o goleiro. Esse cartão amarelo ele vai levar também pra casa, sem nenhuma dor na consciência. Vibra, Rogério! O São Paulo faz 2x0, o Rogério faz 100. E num clássico fazer gol como esse, isso dá mais brilho ainda. Sensacional, né? Imagina a emoção do Rogério nesse momento. Porque eu, eu tô emocionado, né? Vendo isso daí. Tendo o privilégio de estar participando da transmissão de um jogo que o goleiro, como o Rogério, com toda a história que você falou aí, campeão da Libertadores, campeão do mundo com o São Paulo, mais de 10 anos como titular do São Paulo, faz o centésimo gol, de falta, bate bem em falta, fez um milagre antes. Ele evitou o empate de 1x1 na cabeçada do Jorge Henrique. Foi lá e fez o 2x0, meu. Dá pra falar mais alguma coisa? Não é só o gol. Quer dizer, o centésimo gol é fantástico, é uma história. Ele fazer gol, que é um goleiro de falta, é fantástico. Meu, mas 10 minutos antes, ele defendeu uma bola quase impossível de um gol de empate do Corinthians. E foi lá que, na minha opinião, matou o jogo. Matou o jogo. Agora, eu quero ver se não pega nada. O centésimo gol do Rogério, como falavam os jogadores do Corinthians antes. Se não vai pegar nada. Faz um grande gol, Rogério. Contra o Corinthians, ele tinha marcado 2, 2 de pênalti. Em 2005 e em 2007.